Domingo é dia de torcer pelo futebol de São Bernardo, mas desta vez não é a equipe masculina que entra em campo. As meninas estreiam no Campeonato Paulista às 10 horas da manhã, no Baetão. A equipe feminina, presidida por Luiz Fernando Teixeira desde 2009, está suando a camisa para fazer bonito. A gente tem que agradecer muito ao presidente do São Bernardo, Luiz Fernando, que não dá esse apoio desde quando ele chegou na cidade, em 2009, continua dando esse apoio. A gente acredita que no futuro próximo a gente vai ter, a gente possa conseguir ter ranking para disputar um campeonato brasileiro que é patrocinado pela nossa caixa. A gente acredita muito nisso, a gente sabe que o presidente tem essa visão também, um trabalho muito sério que ele faz no masculino e não trata o feminino diferente, sempre tratou o feminino da mesma forma que tratou o masculino. E o nosso parceiro, na verdade, é o presidente, é o São Bernardo Futebol Clube, o Luiz Fernando, junto com a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, que nos apoia também. E nós temos também a Universidade, que nos fornece as bolsas para as meninas que já estão a ponto de fazer faculdade. Isso é muito importante, porque uma faculdade hoje é muito cara. É a Unisantana, em São Paulo. Neste treino contra a equipe sub-15 da Escolinha do Nova Petrópolis, é possível perceber uma equipe de meninas entrosadas, dedicadas, sérias. O time já coleciona títulos e, quem sabe, vem mais um por aí. As expectativas são muito boas, porque, apesar de ser uma equipe jovem, a gente detectou muito talento nesse momento, e a gente crê que vai ser muito bom a nossa estreia, vai ser muito boa a nossa estreia, porque, apesar da juventude, a gente crê que a qualidade técnica delas está muito boa. As atletas têm entre 15 e 26 anos. Jaqueline, a jogadora que está há mais tempo na equipe, é também auxiliar técnica. Eu dou aula no Projeto Tigrinho, no campo da Vivaldi, e aí, no período da manhã, eu trabalho com as crianças, o público mais masculino, e, à tarde, eu venho fazer parte da equipe. Grandes nomes já passaram pela equipe de São Bernardo. Juliana Cabral, prata em Atenas em 2004, ex-capitã da seleção brasileira. Cristiane, que já foi eleita a terceira melhor jogadora do mundo pela FIFA. Grandes nomes ainda estão sendo descobertos. O futebol feminino brasileiro está de olho nas meninas de São Bernardo. Bruna Cotrim, de 17 anos, já foi convocada duas vezes pela seleção brasileira. Esse é o seu objetivo agora, fazer parte da seleção. Esse é o meu objetivo, e eu não vou cansar, não vou desistir. Até lá, eu fico aqui em São Bernardo. Fico aqui, vou manter aqui. Há espaço para novos talentos. Meninas que têm fome de gol podem vir fazer testes aqui no Baetão e participar de seletivas. Aos fãs do esporte, o recado está dado. Com o público incentivando, o desafio de domingo se torna ainda mais emocionante. A gente sempre vem, né? Vem bastante gente, vem a família, né? Vêm os vizinhos, os convidados das atletas. Sempre tem, né? Tem muita gente, mas às vezes aparece uma torcida uniformizada aí do Bernô, né? Dando uma força para as meninas. Isso é muito importante. Anote aí o compromisso. Domingo, às 10 da manhã, São Bernardo contra Paulista de Jundiaí. Aqui no município, no Baetão.